Música Estamos iniciando mais uma viagem ao mundo da mitologia. Histórias Sagradas, um programa de José Carlos Sibila e Verônica Lopes. Música Todas as sociedades tem a sua mitologia. Um conjunto de histórias sagradas sobre os deuses, desde a criação do cosmos até as ocorrências após a morte. As pessoas repetem essas histórias há milhares de anos para melhor compreender o mundo e suas próprias vidas. Os mitos são histórias sagradas que falam da criação do mundo, do surgimento dos deuses e dos seres humanos. Música Música Mitologia. Histórias Sagradas. Zeus. Hoje nós estamos aqui com José Carlos Sibila para falar a respeito daquele que é considerado o mais importante elemento da mitologia grega, Zeus. Quem foi ele e qual o seu significado? Ele foi uma das figuras mais importantes da mitologia. Os gregos procuravam em todas as divindades não uma orientação de vida ou uma liderança moral. Eles acreditavam que por meio de oferendas e sacrifícios a Zeus conquistavam a sua simpatia e gozavam da proteção no dia a dia. E como era a relação dele com os seres humanos, Sibila? É uma relação complicada. Para os gregos antigos, Zeus reinava soberano no Monte Olímpico. Já na Terra dizia-se que ele provocava fenômenos como trovão e chuva e interferia na vida de homens e mulheres. Mas quem era essa divindade poderosa? Quem era essa divindade que dominava o universo? Zeus era filho dos titãs Cronos e Réia, mas ele combateu a raça dos seus pais para obter todo o poder. Ao fim desta guerra pelo poder, os deuses dividiram o universo e Zeus se tornou o senhor dos céus, com o controle geral do universo. Zeus é o pai de vários heróis e de várias heroínas da mitologia grega. E Sibila, você pode me dar um exemplo desse domínio de Zeus sobre os humanos? No reino dos mortais, por exemplo, acreditava-se que Zeus moldava o caráter de homens e mulheres. Uma das possibilidades é o fato de se acreditar que no seu palácio havia dois jarros, um contendo o bem e o outro contendo apenas o mal. Quando um mortal, por exemplo, nascia, Zeus lhe dava um pouco de cada um, mas às vezes concedia o conteúdo de apenas um dos jarros. Daí acreditasse que havia homens somente maus e homens somente bons. Me conta uma coisa, por que ele se tornou tão famoso e tão conhecido? Zeus era o deus do céu, a divindade mais importante, e reinava supremo no Monte Olimpo. Ele tornou-se famoso não apenas por seu poder absoluto, mas também pelo apetite sexual e por ter inúmeras amantes. Daí o fato dele ser o pai de vários heróis e heroínas da mitologia grega. Zeus, mais do que todos os outros deuses, influenciou a vida adulta de todos os mortais. Durante a guerra de Troia, por exemplo, vários heróis receberam o apoio de diferentes deuses e deusas, mas foi Zeus quem ocupou o papel de destaque em momentos decisivos da guerra. O mais significativo templo dedicado a ele, dedicado a Zeus, foi o oráculo de Dodonan, no noroeste da Grécia, onde as profecias eram realizadas a partir do som de uma nascente de água. Podemos dizer que ele foi o deus dos deuses. Muito obrigado, Sibira, por nos falar da mais significativa divindade do Olimpo. E até o próximo programa, aqui pela Rádio USP. Até a próxima. Mitologia Histórias Sagradas Estamos iniciando mais uma viagem ao mundo da mitologia. Histórias Sagradas Um programa de José Carlos Sibila e Verônica Lopes Os gregos acreditavam que a terra fosse chata e redonda e que a Grécia ocupava o centro da terra, sendo o Monte Olimpo a morada dos deuses. Ao invadir a Grécia, os romanos assimilaram toda essa cultura grega. Mitologia Histórias Sagradas Júpiter No programa de hoje, estamos com José Carlos Sibila, que vai nos falar a respeito de uma das mais importantes personagens da mitologia romana. Júpiter Sibila, quem foi esse deus? É importante sempre ressaltar, Verônica, que Júpiter era considerado pelos romanos o pai do céu. E, na verdade, ele era a versão romana do deus grego Zeus. Por que ele recebeu o nome de Júpiter? Os deuses gregos sempre têm um correspondente dentro do império romano. Quando Roma conquistou a Grécia, assimilou dos gregos todas essas características das divindades. E, assim, o deus Júpiter assimilou os atributos do deus grego Zeus. E tornou-se, dessa forma, a principal divindade romana. Mas, temos que saber que tanto o deus grego quanto o Júpiter romano têm as mesmas qualidades. Podemos dizer, então, que Júpiter é uma consequência de Zeus, Sibila? Não, Verônica, não é bem assim. Júpiter não era uma simples consequência. Quando os romanos conquistaram a Grécia, Júpiter já era a divindade suprema dos romanos. Ele era o deus do céu e da luz do dia. E já era adorado por muitos séculos antes da invasão romana. Mas, ele tem muitas características de Zeus? Ah, tem, com certeza tem. Por ocasião da invasão, ele incorporou muitas características do deus grego. E foi lá em Roma que se construiu o templo mais conhecido dedicado a Júpiter, no Monte Capitólio. Nesse Monte Capitólio ocorriam os Jogos Capitolinos, em sua homenagem. Hoje nós conhecemos um pouco de Júpiter. E no próximo programa falaremos sobre Minerva, aqui pela Rádio USP. Até a próxima e muito obrigada. Até a próxima. Mitologia. Histórias Sagradas. Estamos iniciando mais uma viagem ao mundo da mitologia. Histórias Sagradas. Um programa de José Carlos Sibila e Verônica Lopes. Na Grécia Antiga, a morada dos deuses era o alto do Monte Olímpico. Onde havia uma espécie de porta de nuvem, da qual tomavam conta as deusas chamadas estações. Essa porta de nuvem, cuidada pelas deusas, abria-se a fim de dar passagem aos imortais para a terra. E para permitir a sua entrada no regresso ao Monte Olímpico. As peças do vestuário das deusas eram tecidas por Minerva. Mitologia. Histórias Sagradas. Minerva. No programa de hoje, nós vamos falar a respeito de uma deusa. Uma das mais importantes divindades da mitologia. Sibila, quem foi essa deusa? Foi Minerva. Ela era a deusa da sabedoria e era a filha do grande Júpiter. Conta-se que ela nasceu da cabeça do seu pai, já adulta e revestida de uma armadura completa. E por que ela recebeu o nome de Minerva, Sibila? Minerva, em grego, quer dizer Atena. A cidade de Atenas era o seu santuário e lhe foi oferecida como prêmio. E por qual motivo ela recebeu esse prêmio? Atena era uma cidade disputada por dois deuses, Minerva e Netuno. Os deuses decidiram que Atenas seria ofertada a quem oferecesse aos mortais o presente mais útil. Netuno ofereceu um cavalo. Minerva ofereceu uma oliveira. Então, Verônica, os deuses decidiram que a oliveira seria mais importante aos mortais. E concederam a cidade à deusa Minerva, que deu o nome à cidade. Minerva, em grego, é Atena. Podemos dizer, então, que a deusa Minerva reinava absoluta no Olimpo? Podemos, sim. Temos que ressaltar que Minerva também foi desafiada por Aracne, uma donzela que atingira a perfeição nas artes de tercer e bordar. E até diziam que Minerva era sua mestra. Mas Aracne negava ser discípula da deusa, alegando ser muito melhor do que ela. Quer dizer que a deusa Minerva foi desafiada nas suas habilidades e poder? Foi, exatamente. E a desafiante Aracne propôs uma disputa, que ao final Minerva venceu e castigou a desafiante. E o que se conclui dessa disputa, Sibila? Verônica, a lição que Minerva quis deixar nesse episódio foi uma advertência a todos os mortais presunçosos, para que eles não se comparem nunca a uma deusa. Obrigada, Sibila. Hoje conhecemos um pouco da exuberante deusa Minerva. E no próximo programa falaremos de Apolo, aqui na Rádio Vospe. Até a próxima, sempre com uma nova divindade. Mitologia. Histórias Sagradas. Estamos iniciando mais uma viagem ao mundo da mitologia. Todas as sociedades têm a sua mitologia. Um conjunto de histórias sagradas sobre os deuses, desde a criação do cosmos até as ocorrências após a morte. As pessoas repetem essas histórias há milhares de anos para melhor compreender o mundo e suas próprias vidas. No programa de hoje, vamos falar a respeito do deus Apolo. Sibila, quem foi esse deus? Apolo era filho de Zeus e Leto. E a ele eram atribuídas uma infinidade de funções. Você pode citar, Sibila, alguma das funções de Apolo? Apolo tinha sempre algumas atribuições primordiais, como, por exemplo, a atribuição de ser o deus do sol, da medicina, da música, da poesia e também da filosofia. Fale um pouco sobre o poder de Apolo. De onde provinha sua força? Realmente, ele era uma divindade das mais poderosas e a sua influência podia ter duas vertentes. Por um lado, ele podia ser benéfico, mas, por outro lado, ele podia ser muito maléfico, dependendo das circunstâncias. Vamos pegar a primeira situação, o Apolo benéfico, Sibila. Um exemplo que podemos ter da sua benevolência é o fato de ser o deus da profecia e da cura. E, assim sendo, ele era capaz de fazer o bem e influenciar o destino humano. Também pelo fato de ser o deus da música, da poesia e da filosofia, era visto como uma divindade que, podemos dizer, por vezes podia proporcionar a felicidade. E, por outro lado, havia o Apolo ligado aos sentimentos de infelicidade. Em geral, os seus casos amorosos quase sempre acarretavam problemas para aqueles que o circundavam. Cassandra, uma de suas paixões, por exemplo, recebeu dele o dom de prever o futuro. Mas, ao ser desprezado pela bela jovem, Apolo lançou-lhe uma maldição, que, a partir de então, ninguém mais daria crédito à jovem e bela Cassandra. Por que Apolo era associado à natureza? Como Apolo era associado à natureza, algumas de suas parceiras, que lhe traziam alguma decepção, acabavam sendo transformadas em plantas ou até mesmo em animais. E como ele é mais frequentemente representado? A imagem de Apolo sempre é representada como um jovem de porte atlético, muito bonito, e aparece sempre com uma lira, instrumento musical que ganhara de Zeus e que tocava com a lendária aptidão e resultados. Ele fundou o Oráculo de Delfos, o principal oráculo grego onde as sacerdotisas faziam as profecias. Obrigada, Sibila. Nós acabamos de conhecer um pouco do exuberante deus Apolo e no próximo programa falaremos sobre o deus Perseu, aqui pela Rádio USP. Até a próxima, sempre com uma nova divindade. Mitologia Histórias Sagradas Estamos iniciando mais uma viagem ao mundo da mitologia. Histórias Sagradas, um programa de José Carlos Sibila e Verônica Lopes. O mito expressa, intensifica e codifica a crença, protege e reforça a moralidade, legitima a eficácia do ritual e contém regras práticas para a orientação do homem. O mito é, portanto, um ingrediente fundamental da civilização humana. Não é uma narrativa inútil, mas uma força ativa muito bem elaborada. Mitologia Histórias Sagradas Perseu No programa de hoje, vamos falar a respeito de Perseu. Sibila, quem foi esse deus? Perseu Verônica era filho do deus Júpiter. Seu avô Acrísio determinou que ele fosse colocado numa arca e solta no mar. Posteriormente, esta arca foi acolhida pela bondade do rei Polidectis. Na literatura universal, há muitas histórias como essa. É verdade. Esse tipo de acontecimento, tipo abandono e acolhimento, se repete em inúmeras histórias da literatura e também de outros suportes comunicacionais. O cinema, por exemplo, tem usado muito essas narrativas. Mas depois que Perseu foi acolhido pelo rei Polidectis, o que aconteceu com ele? Quando Perseu atingiu a idade adulta, o rei Polidectis lhe deu a função de combater Medusa, um monstro terrível que devastava seu país. Hoje em dia, as histórias de heróis também repetem, de certa forma, estes feitos. E como foi esse combate com a terrível Medusa? Nesse combate, Perseu recebeu o apoio de Mercúrio, que lhe enviou suas sandálias aladas e ele então corta a cabeça de Medusa. Depois de decepar Medusa, ele voa com a cabeça sobre a terra e sobre o mar, até o limite ocidental da terra, levando aquela espécie de troféu como exemplo de fidelidade aos deuses e reis. O escultor italiano Benvenuto Cellini esculpiu no século XVI uma escultura em bronze, com Perseu segurando a cabeça decepada de Medusa na mão esquerda e a espada em sua mão direita. Depois da batalha contra a terrível Medusa, Perseu prosseguiu em seus feitos, sempre continuando a voar pelo universo conhecido até então. Hoje, esse paradigma transcende a cosmogonia e é revivido em inúmeras obras literárias e até mesmo adaptações cinematográficas. Obrigada, Sibila. Acabamos de conhecer um pouco do exuberante deus Perseu. E no próximo programa, uma nova divindade, aqui pela Rádio USP. Até a próxima. Mitologia. Histórias Sagradas. Tchau, 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 tchau O que é isso?